Antes de começar o vídeo, aproveita, já deixa o like, ativa o sininho aqui do lado e também ativa todas as notificações quando tu clicar no sininho, que assim o YouTube entende que você quer ver os vídeos, que não tá entregando pra ninguém mais e a gente dá a volta nisso, então deixa o like. Chega o Matheus aqui, olha. Pronto. Chega o Matheus. O comboio de combis. Eita! Vai, Teresinha! O problema é a rua, a marcha, que está trabada, João, que está muito preocupado e enojado e que não encontramos onde dormir e se está fazendo de noite e o caminho todo assim. Olha, agora toda essa trilha, todo esse passeio a gente está fazendo junto com o Nápio, que se você também quiser encontrar as informações do Nápio, vai estar tudo no primeiro link da descrição, vai ter Instagram, tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem tudo que você imaginar no mundo tem do Nápio, então é só procurar ele que ele sabe tudo, tudo, tudo que você imaginar, ainda para você tirar umas fotinhas de olho, olha. Então o negócio vale a pena, procura o Nápio, está aí embaixo. Lá vai Maria descendo por ali, ela vai descer e vai chegar lá no buracão nadando, junto com o pessoal. Eu vou deixar para ir com guia por cima, tem uma trilha que você vai por cima também, porque aí ele disse que as imagens de lá ficam mais legais, então é bom para mim e para vocês. E depois a gente encontra com a Maria quando chegar lá de volta. E aí amor, como é que foi? Frio! Caramba! Olha aí! Tá, agora a gente vai deixar de ficar só aqui sentadinho na pedra, aproveitando e a gente vai entrar. Está extremamente muito, muito fria essa água. Tu já nadou, né? Tu sabe? Foi liberada. Agora é a minha primeira vez, vai ser o teste meu na água. Pode falar, é vermelho e tem cheiro de sangue, quem não fala que é pelo ferro, eu acho que é... Morreu muita gente, aí no escuro. É. Então eu fui atrás da cascada e se me quede, porque está muito congelada a água, tem um frio. Mas está nessa, não vai parar de ver. Está todo louco. Agora estou com um pouco de envidia, na verdade. Mas tem muito, muito, muito frio na água. Está muito. Está muito legal, a gente ficou totalmente atrás ali, olha. Vale muito a pena a força que a água cai. É um negócio muito, muito, muito absurdo. Aí você fica sentadinho lá, pode ficar em pé e a água cai assim, olha. Com a sua cara. Dá para ver se vocês botaram as pessoas assim e a água... É. Nossa, muito legal. Olha o nave trazendo a gente para tirar foto. Não tem esse piste. Que negrinho, meu amigo, olha aí. Eu não tenho nem um pouco de medo de altura. Eu sou de boa aça com a altura. Mas aqui, meu brother. E aí, irmão, está tudo bem? Tudo bem. Ave Maria. E aí, irmão. Pode ir mais pra frente, por favor. Ainda bem. Aqui está bom. Está bom. Não morre não. Só morreu três homens. Bom, se acabou o passeio de hoje, já estamos voltando Foi super divertido, Napio começou a fazer coisas re geniales Na verdade, Napio se passou, um genio total Fomos atrás da cascada, nenhum guia foi com ninguém atrás da cascada Nós fomos, ele nos levou... Eu me quede porque tinha frio e a água estava cogelada Algo para agregar? Não, é isso, vamos voltar, estou cansado Bom, até amanhã A gente acabou de começar agora a trilha que vai para a fumacinha A cachorra da fumacinha fica há mais ou menos umas 3 horas de trilha Assim, caminhando Então, está todo mundo agora show, todo mundo animado Vamos ver daqui a pouco como é que vai estar esse ânimo Essa trilha é tão chatinha assim, de pesada, de fazer Que tem muita gente que está aqui na chapada e acaba desistindo de conhecer fumacinha Para não enfrentar a trilha Teve um casal de amigos que estavam com a gente lá no camping que a gente está agora Que eles fizeram tudo menos fumacinha por causa da trilha Mas todo mundo que fez, que conseguiu chegar lá, disse que vale muito a pena Então a gente preferiu enfrentar e ver se vale mesmo Meu Deus, estou me atrasando, deixa eu correr E interrompemos a programação deste vlog rapidinho, bem no meio do vídeo Para você que esqueceu de deixar o like e apertar no sininho de notificação Poder fazer isso Eu já estou aqui, todo queimado já Andei 5 minutos na praia Nós nem estamos na cachoeira mais, já é outro dia Já mais na frente Deixa eu te reclamar Tenha calma, estou pedindo um like aqui Dá um like aí Paradinha tomar uma água Pelo amor de Deus A gente acabou de fazer a primeira parada agora da trilha E foram 3km No total são 9 ou 8 9 A Maria já está aí toda lascada Machucou né Machucou Faz parte da trilha Então um terço da trilha amparadinha para tomar água Para refrescar um pouco Vamos seguir Já foram uns 4km, 5km de trilha Já falta um pouquinho mais da metade A gente fez uma parada agora numa cachoeirinha de um encontro que fala Que é um encontro das águas que vem de dois canyons que a gente passa até chegar aqui Obrigado Nosso guia fez uma parada aqui Por 20 minutos mais ou menos A gente vai comer um pouquinho que a gente trouxe um monte de ameduin E... Vamos lá Dar um mergulho lá Tomar um banhozinho A gente chegou agora no segundo terço da trilha E... Meu irmão é puxado A gente está indo por cima ou por baixo? Por baixo A por cima é mais difícil que essa? Por baixo é mais difícil Por baixo é mais difícil Vai no cuscuzinho Vai no cuscuzinho Eu quero mais cuscuz O cuscuz é o que dá sustância No nordeste só pode ser cuscuz Tá, agora a gente já vai seguindo os últimos três quilômetros de caminhada Que segundo o nosso guia é mais fácil do que o que já passou Vai tá difícil igual Cara a gente chegou finalmente, se liga na cachoeira Que coisa maravilhosa Não, realmente Tu acha que valeu a pena toda essa caminhada? Não sei É difícil de falar né Porque a caminhada é muito difícil A trilha até aqui é um negócio absurdamente difícil Mas olha Boa 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 Boa